Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo entrevista coletiva para assinatura da chamada do Fundo Amazônia. O fundo vai destinar nos próximos três anos mais de 60 milhões de reais para financiar ações de fiscalização e recuperação ambiental, fomento de atividades produtivas e produção de energia solar. Vamos acompanhar. E, obviamente, todos os participantes aqui do Ministério do Meio Ambiente, o presidente da FUNAI. Tudo bem? Tranquilo, sua mãe está bem? Está ao vivo, hein? Na realidade, esse é um evento que eu tenho particular alegria em conduzir pelo fato que hoje nós vamos assinar e informar publicamente e assinar a divulgação do resultado da chamada que foi feita pelo Fundo Amazônia, pelo BNDES, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e com a FUNAI, com o Ministério da Justiça, barra FUNAI, em torno da carteira de investimentos do Fundo Amazônia em projetos de proteção ambiental em terras indígenas, no âmbito da PNGAT, da Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas. Eu me recordo que eu fiz, junto com o ministro Zé Eduardo, o lançamento desse edital. De lá para cá, tem um processo todo de consulta e de discussão e de apresentação de propósitos de projetos, um julgamento disso e a finalização, a concretização do que será divulgado aqui hoje pelo BNDES, dos resultados e dos recursos alocados do Fundo Amazônia por parte daquilo que a gente chama o componente de gestão ambiental em terras indígenas. Então, eu não vou me estender muito, eu falarei depois com a imprensa com calma, eu gostaria de passar a palavra agora ao Diretor de Estrutura Social e Meio Ambiente e Inclusão Social do BNDES, meu querido Paim, e em seguida eu passarei a palavra ao Francisco Pianco, que é o representante aqui dos Achanincas. e depois nós temos uma sequência, se for nos documentos, aí teremos uma sequência de falas de outros representantes que estão aqui presentes. Nós vamos assinar, depois a gente anuncia o edital, os resultados, tá bom? E eu faço, depois nós teremos mais três pessoas falando e em seguida eu faço o encerramento, tá bem? Bom, boa tarde a todos, eu queria cumprimentar aqui a ministra Isabela Teixeira, cumprimentar aqui o Marivaldo, meu amigo, o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Flávio Ezevedo, presidente da FUNAI, a nossa embaixadora Aldo Marri, cumprimentar aqui a equipe toda do Ministério do Meio Ambiente, cumprimentar em especial o Francisco Pianco, da Associação Achaninca, e dizer que existe uma identidade muito forte entre o fundo da Amazônia e os povos indígenas. Nós podemos dizer que, sem considerar esse edital que vai ser, o resultado desse edital que vai ser chamado a público e vai ser anunciado agora pela ministra Isabela, nós já temos 20% dos projetos apoiados, voltados para a questão indígena. São 88 milhões de reais que estão sendo alocados e, sem dúvida alguma, dentro desse objetivo maior do fundo da Amazônia de preservação, existe uma estratégia muito correta, que é exatamente o apoio aos povos indígenas para que eles possam fortalecer e, sem dúvida alguma, ser as pessoas que vão proteger a floresta amazônica. Então, sem dúvida alguma, nós conseguimos ganhar muito em efetividade nessa estratégia do fundo da Amazônia com a participação dos povos indígenas nesse processo. E o resultado dessa chamada pública tem também um elemento importante, que é exatamente o fato de resultar em uma nova etapa do fundo da Amazônia na aprovação dos projetos dos povos indígenas. Porque existe um alinhamento maior entre o BNDES, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça, FUNAI, e o COIAB, porque todo o processo foi feito de forma participativa, desde a elaboração da chamada pública até a seleção dos projetos. Então, isso é muito importante, porque, sem dúvida alguma, dá uma perspectiva maior de efetividade em relação a esses projetos. E queria dizer também que esse projeto que nós vamos assinar, esse contrato que nós vamos assinar hoje com os achanincas, ele tem um significado histórico, certamente para o fundo da Amazônia, mas também para o BNDES, porque é o primeiro contrato assinado pelo BNDES, diretamente com uma associação, sem uma intermediação. Então, historicamente, preciso fazer esse registro. Então, do ponto de vista do BNDES, isso é muito importante. E eu queria dizer mais uma vez que a parceria entre o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente, no fundo da Amazônia, tem que se estreitar, continuar avançando, e dizer também do apoio do governo da Noruega, que é o nosso maior doador. Eu estive recentemente agora lá em Oso, acabei de chegar de viagem hoje de manhã, e, sem dúvida alguma, nós percebemos o quanto eles observam esse conjunto de projetos a partir da doação que eles estão fazendo. Então, parabéns, ministra Isabela, parabéns a todos, parabéns à FUNAI também, por esse processo e a todos que participaram. Obrigada, Paim. Eu vou passar a palavra, então, ao Fernando. Francisco. Francisco, eu falei, Fernando. Você tem que desligar o seu, vai dar a microfone. Isso. O Fernando, em seguida, nós vamos... Por que vocês veem que você é Fernando agora, hein? Você está disfarçado. Vião, deixa eu te ajudar aqui, espera aí. Ligou? Vai com o meu, vai. Lá ligou. Ligou? Pronto. Ah, tá. Desculpa. Boa tarde. Primeiramente, assim, é uma satisfação grande estar aqui, num momento como esse, porque, para nós, realmente é um marco também. Nós estamos discutindo a gestão territorial há muito tempo, e o povo axelinka, a gente vive no Acre, bem na fronteira com o Peru. E a gente vive ali uma... é uma luta cotidiana, né? Para proteger as florestas, proteger, sustentar a nossa identidade, os nossos conhecimentos. E tomar essa decisão internamente, de apresentar uma proposta, né? Pleitear recursos do Fundo Amazônia para fortalecer o nosso trabalho foi uma decisão que discutimos bastante internamente. Primeiro porque, né, falar de BNDES é muito difícil, né, para a nossa comunidade. A gente não tem essa tradição, não conhece, mas foi, pelo outro lado, foi muito importante. Porque, para nós, que vem trabalhando a gestão territorial, e compreendemos que, em 2012, foi assinado o decreto, né, da PNGAT, que foi construída numa relação muito estreita com os povos indígenas, com os órgãos de governo, nos possibilitou a compreender que os recursos do Fundo Amazônia seriam, né, voltados também a iniciativas como essa, trabalhos que estão sendo realizados, como esse que a gente vinha fazendo naquela região. Então, se é o primeiro contrato que o banco, né, que o BNDES assina com os povos indígenas, para nós é, eu acho que está se quebrando aí um tabu, né, e iniciando um processo novo que eu acredito muito que a gestão territorial e esse processo novo de implementação, ele é fundamental para a sustentabilidade, para a proteção das florestas. E estreitar essas relações com os povos indígenas é possível, sim, né, dentro desse contexto, que é ter um foco muito bem definido, né, que a gestão territorial é um tema que se discute dentro das terras indígenas todos os dias, então a gente está dialogando e falando das mesmas coisas. Então a grande luta nossa é manter as florestas, manter as tradições e ao mesmo tempo desenvolver de maneira sustentável, né, sem colocar, sem comprometer o futuro das nossas, né, futuras gerações. Então a gente queria só agradecer bastante e dizer de que esse é o momento que acreditamos muito que os povos indígenas podem ter, serem fortalecidos e poder, né, ter as suas contribuições que têm já dado até hoje, né, eles se tornarem mais fortalecidos ainda para que a gente possa ter uma Amazônia sustentável. Muito obrigado. Obrigada. Eu, eu, agora, pelo meu roteiro aqui de cerimonial, você vê que eu que estou fazendo o cerimonial. Ainda vamos assinar o documento, tá, por favor, Luciana. Em seguida, o Paulo Guilherme, que é o secretário de Ativismo e Ombro Rural do Ministério do Ambiente, vai fazer uma apresentação aqui em 24 slides, mostrando os projetos que foram selecionados na chamada da Penegate. Tá, lembrando que esse processo começou, de fato, em 2013, com 14 sendo autorizados pelo COFA, do Comitê do Fundo Amazônia, tá, e um trabalho feito em parceria com a FUNAI. Tá, então, nós teremos o Paulo Guilherme, teremos o presidente da FUNAI, com o balanço geral, mas, antes disso, eu acho melhor a gente assinar o seu projeto, né? Você vai ficar muito nervoso. Isso é isso? Então, quem é agora? Sou eu e você? É, eu assino. Então, eu assino aqui. Ok. Primeiro contrato de concessão entre o BNDES e a Associação Acharinca no Rio Amônia. Parabéns, boa sorte, e eu vou cobrar os resultados, tá bom? Agora, Paulo Guilherme, nós teremos a seguinte sequência. Nós teremos o Paulo, depois nós temos a Toia Macchneri, da COIAB, a embaixadora, o presidente da FUNAI, e eu encerro. Pode ser assim? Tudo bem? Então, vamos lá. Paulo, você faz a apresentação e, em seguida, eu represento a COIAB. Tá. Boa tarde, ministra, boa tarde, embaixadora, os demais presentes. Gostaria de saudar a nossa nova colega secretária, Ana Cristina. Bem-vinda. Certamente, vamos continuar tendo a sua contribuição também agora de dentro do ministério. Ana Cristina também, que já acompanha essa política toda da PNGAT, já há algum tempo. Ministra, apenas para dar uma noção da grandiosidade do que está sendo anunciado hoje, se nós formos somar o que nós fizemos nos últimos 13 anos, através da carteira indígena e do PDPI, o projeto demonstrativo para povos indígenas, nós executamos cerca de 48 milhões de reais, isso em 13 anos. Nós, agora, com o que está sendo anunciado e com mais ações da FUNAI, do SEMIBIL, do IBAMA, do Fundo Clima e do Fundo Amazônia, nós vamos chegar a cerca de 100 milhões em quatro anos. Então, isso demonstra, de fato, a envergadura do que está sendo agora anunciado. Se nós ainda somarmos as ações, o conjunto de iniciativas do governo, dentro do plano de implementação da PNGAT, que é formulado pelo Comitê Gestor da PNGAT, que envolve nós, a FUNAI e os representantes indígenas, certamente a gente vai passar em muito o recurso que está sendo aqui anunciado. A minha apresentação é bastante breve, para dar uma noção, uma explicação do que está sendo colocado. Esse primeiro slide aqui mostra o tamanho das terras indígenas na Amazônia. São cerca de 100,4 milhões de hectares, o que corresponde a cerca de 23,93% do bioma. O próximo. Aqui estão, então, os projetos que estão sendo anunciados, que foram aprovados agora por esse edital. São cerca de 44 milhões de hectares, o que corresponde a cerca de 44% de todo o território indígena na Amazônia. E está aí a relação dos oito projetos apoiados. O projeto da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, a Associação Floresta Protegida, o Centro de Trabalho Indigenista, o CTI, a Comissão Proíndio do Acre, o CPI, o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, o IP, o Instituto Socioambiental, o ISA, a OPAM, Operação Amazônia Nativa, e o Polo Probil, que é o Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso Sustentável dos Recursos Naturais. O próximo slide, a gente apresenta aqui os beneficiários diretos e indiretos desse projeto. Então, no bioma Amazônia, existem cerca de 600, existem 324 terras indígenas, 40 delas, então, estão sendo incluídas nesses oito projetos mencionados, vencedores dessa chamada pública, do Fundo Amazônia, que é executado pelo BNDES, e que apoiará a implementação dos planos de gestão ambiental e territorial que deriva da Penegate. Essas 40 terras indígenas contemplam, portanto, uma área de 44 milhões de hectares, que, como eu já disse, corresponde a 44% de todo o território indígena na Amazônia. Nessas 40 terras indígenas, residem 73 etnias distribuídas em 905 aldeias. A população estimada de beneficiários chega a 96.221 indígenas, além de populações também que serão beneficiadas, que estão no entorno dessas áreas. Esses projetos, normalmente eles preveem, então, o conteúdo dos projetos, eles têm como objetivo a redução do desmatamento, pela melhoria da vigilância, fiscalização, e também pela utilização sustentável dos recursos, através do uso de sistemas aquiflorestais, melhoria na qualidade dos produtos extrativistas, manejo de recursos hídricos e de resíduos sólidos, como também o fortalecimento das próprias comunidades, das estruturas de governanças locais e das organizações. Melhoria também da gestão e apropriação territorial, através da elaboração e implementação. Então, aqui tem um diferencial do que já foi feito, porque, além de apoiar a elaboração dos PGTAs, essa chamada permite também, pelo volume de recursos, a própria implementação do plano. Essa era sempre uma questão muito demandada, para irmos além da elaboração do plano em si. E também a valorização da cultura e dos conhecimentos tradicionais dessas populações. Basicamente isso, ministro. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obviamente, depois a gente pode dar detalhes para a imprensa sobre cada projeto. Na minha fala, eu vou fazer um pouco um balanço, elucidando o que cada um, na verdade, vai se beneficiar, como é que foi feito o processo de escolha, enfim. Mas eu gostaria de passar a palavra agora para a Toia, da COIAB, e, em seguida, a embaixadora da Noruega. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Para nós, da coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, essa iniciativa do Fundo Amazônia, para nós é muito interessante. Primeiro, a largada para a implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas. E um outro ponto que eu acho fundamental é o envolvimento de dois ministérios, que também fazem parte da Política Nacional de Gestão Ambiental, que é o entrosamento dos ministérios para que a gente venha implementar a Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas. E parabenizar aqui também o BNDES pela iniciativa da ação feita com nossos parentes, a Xaniga, lá do Acre, que realmente quebra um tabu de só organizações grandes acessarem recursos. Então, é uma nova modalidade que nós, da COIAB, esperamos que essas iniciativas venham fortalecer outras iniciativas diretamente com as comunidades indígenas. Claro que temos o PDPI, que também foi uma experiência bastante interessante, 186 projetos financiados. Então, tudo isso, para nós, da Amazônia, significa muito. E significa realmente essa iniciativa proteger os territórios indígenas. E também dizer aqui proteger o clima, como se dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, essa iniciativa de atingir 100 milhões de reais, 44% dos territórios indígenas, e isso beneficia também não só as nossas terras indígenas, não só o Brasil, como também o globo, com relação às mudanças climáticas. Isso também pega nessa questão. Então, são iniciativas que vêm fortalecer todo algum trabalho na área ambiental. E a Política Nacional de Gestão Ambiental, a partir do momento que ela for implementada, ela vai fortalecer cada vez mais a sobrevivência e a vivência das comunidades indígenas em seu território. Aí você vê com dignidade, realmente respeitando a cultura dos povos indígenas, o fortalecimento da sua identidade cultural, como falou o Francisco, que isso é bastante interessante. E importante para as populações indígenas, não só da Amazônia, mas do Brasil. Então, essa iniciativa é interessante, mas nós da COIAB gostaríamos que essa iniciativa fosse alargada. Não só através do Fundo Amazônia, não só através da Noruega, mas que a Noruega também pudesse abrir outros fundos, outros recursos, para os nossos parentes que moram no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, que não têm todo esse apoio, ou não têm quase nenhum apoio. Então, ficamos muito felizes. Nós da COIAB estamos muito felizes por essa questão, dessa iniciativa bastante importante para as populações indígenas na Amazônia. Muito obrigado. Obrigada, Tóia. Por favor, embaixadora. Boa tarde a todos. Estou muito contente em participar deste evento e agradeço ao Ministério do Meio Ambiente e ao BNDES pelo convite. A Noruega hoje é o maior parceiro do Fundo Amazônia, mas alguns de vocês talvez não sabiam que a cooperação da Noruega com o Brasil na área ambiental iniciou-se alguns anos antes do apoio ao Fundo Amazônia. A Noruega apoiou a criação e implementação de diversos planos estaduais de combate ao desmatamento em estados da Amazônia legal, elementos essenciais na execução do Plano Nacional de Combate ao Desmatamento, ou PPC-DAU. Nós sentimos muito orgulhosos de fazer parte deste processo e de perceber hoje seus desobramentos através do Fundo Amazônia com participação efetiva e direita dos povos indígenas. O combate ao desmatamento e o apoio aos povos indígenas são ações de grande importância para a cooperação norueguesa com o Brasil. O apoio noruegues aos povos indígenas no Brasil é histórico, Este ano completamos 32 anos de cooperação. Os povos indígenas têm um papel fundamental na manutenção do equilíbrio climático e preservação florestal. Seus direitos e a gestão de suas terras são elementos cruciais para um futuro sustentável. Hoje, parabéns a todos os achanincas e outros parceiros indígenas do Fundo e boa sorte. Obrigada. Boa tarde, ministro Davela Teixeira, demais autoridades do governo federal, senhora embaixadora da Noruega, meu companheiro Francisco Pianco, representante aqui dos povos achanincas, Toia também, representante da COIAB. Ministro, bem brevemente, eu gostaria de destacar, além do que já foi falado aqui pelos demais participantes, da importância nesse anúncio, desse resultado de chamada, basicamente dois pontos. Essas ações que são previstas, essas propostas que foram apresentadas e foram selecionadas, elas usam o fortalecimento nas ações de proteção do meio ambiente. Elas não têm a pretensão de substituir as nossas ações de governo, realizadas pela FUNAI, pelas demais agências ambientais também, mas, sem sombra de dúvida, elas se somam e trazendo um resultado significativo para o resultado final. É sabido, os dados oficiais apontam que as terras indígenas são os espaços, ainda são os espaços da Amazônia, menos desmatados ou mais protegidos, entendam como quiser, acho que é a mesma coisa. Então, a importância de fortalecer essas ações, com sobreposição de ações, é inegável. Nesse sentido também, eu queria destacar que a FUNAI, ela agora, no mês de abril, como sempre faz, a gente faz uma campanha de valorização não do dia 19 de abril, que é o dia do índio, porque, para os povos indígenas também, isso é uma criação do não indígena, que não é sem grande importância, né, Pianco? Então, a gente tenta, pelo menos, relembrar a sociedade brasileira da importância dos povos indígenas durante o mês de abril como um todo, já que a gente não consegue fazer isso durante o ano inteiro, então, o abril indígena. A gente fez uma campanha deste ano, 2015, de abril indígena, focada, ministra, voltada exatamente para isso, da proteção do meio ambiente que é realizada pelos povos indígenas. Então, a nossa campanha, enfim, que está no nosso portal, quem quiser, tiver curiosidade de acessar, pode acessar, ela foca justamente nisso. O grande serviço que as comunidades indígenas prestam a não só o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, como ao mundo todo, como o Toia colocou, e que, enfim, muitas vezes não tem remuneração e sequer tem o reconhecimento da própria sociedade brasileira. Então, essas ações também, na medida que elas envolvem os planos de elaboração e de execução desses PGTAs, as propostas, desculpa, de elaboração e execução desses PGTAs envolvem as comunidades indígenas, elas também, de certa maneira, dão mais importância a esse serviço que é prestado pelos povos indígenas no Brasil. É importante porque, para os povos indígenas, não basta ter só as suas terras demarcadas, mas ter a terra demarcada e devidamente protegida. E isso inclui uma série de ações, como o etnomapeamento do seu território, enfim, a proteção desse espaço reservado para eles. O segundo ponto, ministra, me trouxe bastante felicidade de perceber, que, embora algumas propostas não tenham sido selecionadas, mas a gente já percebeu, pelo que me foi passado, o maior protagonismo dos próprios indígenas. Então, nós tínhamos, ministra Isabela, organizações não governamentais indígenas participando e que acabaram não sendo selecionadas por um detalhe mais técnico, alguma outra coisa, uma falta de contrapartida, mas a gente já vê um protagonismo maior dos próprios indígenas em direção à autonomia dos povos indígenas. Isso é muito importante e eu acho que o ato que foi celebrado agora há pouco aqui também demonstra isso. Foi um contrato firmado pelo BNS com a Associação Indígena sem intervenência da FUNAI, ou seja, quebrando com aquele paradigma tutelar que o Estado brasileiro mantinha nas relações com os povos indígenas e dando maior protagonismo à própria organização indígena que é representada pelo Francisco Pianco. Mas, enfim, mesmo as propostas não tenham sido selecionadas, Paim, eu fiquei feliz de saber que, nas propostas que foram, também estão previstas ações que visam o fortalecimento e a capacitação das próprias comunidades para assumir um papel de maior autonomia no desenvolvimento dessas ações no futuro. Então, esses dois pontos, para mim, são os pontos principais. Enfim, estou muito feliz pelo resultado da chamada e estou à disposição depois para maiores esclarecimentos. Obrigado. Obrigada. A presidenta da FUNAI. Bom, eu vou fazer aqui uma avaliação mais geral de onde estamos, para onde estamos indo. Em primeiro lugar, eu quero destacar o papel da cooperação com a Noruega, que não se limita ao diálogo com o Fundo Amazônia. Pelo contrário, embora, obviamente, o Fundo Amazônia tenha um protagonismo muito grande não só nos recursos alocados, mas nos processos que, na realidade, os processos principais que o Fundo Amazônia dialoga, que é o fim do desmatamento da Amazônia. Então, no primeiro aspecto, o Fundo Amazônia existe porque é um reconhecimento predominante da sociedade norueglesa, a outros doadores, mas a doação de maior envergadura é do governo norueguês, de um bilhão de dólares, pelos resultados alcançados do governo brasileiro na redução ao desmatamento. Na Amazônia, e, obviamente, aquilo que nós temos o objetivo de reduzir e acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, isso faz parte do diálogo de cooperação com o governo norueguês, que também dialoga por outros instrumentos, como a questão do fundo clima, como instituído pelo próprio governo brasileiro. Aí que o próprio Ministério do Ambiente também administre, junto com o BNDES, esse fundo. Uma questão expressiva do diálogo sobre a questão indígena, sobre os aspectos indígenas, eu poderia dizer que o Paulo Guilherme fez, muito brevemente, uma referência sobre os esforços que, tradicionalmente, existem na área ambiental, de fazer uma conjugação da agenda com a questão indígena, desde a época da negociação do PPG-7, na década de 1990. E eu posso dizer isso porque eu negociei. Então, eu fui uma das pessoas que eu ajudei a construir o PPG-7. E estava lá o componente indígena, um aprendizado em relação a como lidar com essas questões em face da necessidade de conciliar cada vez mais a gestão ambiental com a gestão do território indígena. Não só pelas ameaças ao território e ao meio ambiente, mas também pelas condições de melhor gerir os territórios indígenas do ponto de vista ambiental. A PNGAT é uma evolução, como foi destacado aqui pelo TOE, é uma evolução de um processo de engajamento e de ampliação do diálogo político que resultou em um decreto assinado ainda por apresentar Dilma em 2012. E, em seguida, o Ministério do Meio Ambiente desembolsou 4 milhões de dólares residuais, emanescentes ainda na carteira em extinção do PPG-7 para os primeiros planos de gestão ambiental em terra indígena. Não é isso, doutor Paulo Guilherme? Então, antes mesmo do Fundo Amazônia alocar recursos, o próprio governo federal alocou recursos em parceria com a FUNAI e isso está aí desembolsado, pago, etc. Eu me lembro que as pessoas chegaram, algumas pessoas mais, vamos chamar assim, radicais, embaixadoras, ah, não é dinheiro novo. Nós estávamos alocando dinheiro que seria devolvido e nós negociamos, por conta de questão de taxa cambial, etc., nós negociamos com os países doadores para que esses recursos aqui permanecessem. E, assim, nós fizemos uma realocação e a avaliação que eu tenho é uma avaliação muito positiva dos esforços que foram feitos para dar prosseguimento aquilo que tanto o Francisco quanto o Torre enfatizaram aqui, que é uma evolução do processo de diálogo de políticas públicas e de integração entre sociedade e governo. Está com todas as dificuldades, com todos os desafios que nós temos. Isso não é trivial e não é fácil consolidar esses novos caminhos, achar os novos caminhos e consolidar esses novos caminhos numa envergadura de recursos e de projetos que não sejam projetos demonstrativos, passem a ser projetos estruturantes de políticas públicas no país. O projeto demonstrativo é mais fácil de ser feito. Você dá lá um dinheiro de pequena escala e experimenta alguma coisa na ponta. Outra coisa é você vir para o desafio que nós estamos vendo com o Fundo Amazônia de financiar projetos estruturantes de políticas públicas. E daí, um pouco as falas que nós ouvimos aqui do desafio e da boa iniciativa que começa com os acharínquios e assinarem diretamente um contrato, sem intermediário, estou usando aqui a fala do diretor do BNDES, como também, entre os projetos, os oito projetos eleitos, nós temos uma que foram identificadas, uma associação indígena que foi selecionada também à semelhança dos acharínquios para receber esse dinheiro. E mostra também, como foi dito aqui pelo presidente da FUNAI, que você teve outras instituições, outras entidades não governamentais com base nos indígenas que tentaram se qualificar no processo. O processo em si do Fundo Amazônia, eu vou dar um pouco mais de informação sobre isso, é um processo que começa a discussão em 2013, já com o desdobramento da primeira alocação de recursos da PNGAT, dos 4 milhões que eu fiz referência aqui. Isso tem um processo de construção com os indígenas, esse processo de construção que é o edital por onde queria, com oficinas de capacitação, etc., ou seja, não foi feito em escritório trancado, como todo mundo acha que a gente fica trancado aqui desenhando. E em abril do ano passado, em 2014, eu me lembro disso porque eu anunciei isso com o senhor Eduardo, o COFA tinha autorizado que nós pudéssemos fazer o tal do edital e publicar o nosso edital. E assim foi feito, com o governo norueguês acompanhando tudo, como a própria embaixadora destacou aqui, a importância para o governo da Noruega de ressaltar na cooperação bilateral o apoio que a sociedade norueguesa dá às populações indígenas, a projetos que apoiem a questão do meio ambiente e as populações indígenas. Esses projetos todos dialogam com a questão do desmatamento. Tem os menores índices, mas nós temos, infelizmente, desmatamento em terras indígenas. E vocês vão ver que os projetos aprovados, muitos deles, estão exatamente na rota do desmatamento para que a gente possa acabar de fato com essa ameaça, vamos trabalhar um outro patamar de gestão ambiental. Isso tudo faz parte das iniciativas do PPC-DAN, etc., etc., de convergência de interlocuções. E aí, do processo digital lançado, em corrido se estiver errado, foram 20 instituições que se apresentaram como passíveis ou elegíveis em projetos, num total de 70 milhões de reais que foram tornados disponíveis, das quais 13 foram selecionadas, passados pelos filtros de qualificação do BNDES e do Fundo Amazônia, são regras acordadas com o governo norueguês, são exigências que o Brasil tem que cumprir e o banco preenche essas exigências, e dos quais, dos 13, oito projetos foram finalmente selecionados, totalizando 66,5 milhões e 500 mil reais alocados às instituições. como foi, seria bom colocar aquele mapinha que tem a seleção, por favor, aquele slide que mostra, e eu vou falar aqui rapidamente a S, para vocês entenderem essas áreas, está colorido para mostrar quem está, quem foram instituídos, quais foram os territórios, as áreas indígenas demarcadas que foram objeto de seleção. O primeiro proponente é Canindé, que na realidade ganha sete, o recurso, o projeto é de R$ 7,493,000,00. Os projetos foram de R$ 4,000,00 a R$ 12,000,00. O edital dava esse intervalo. Neste caso, Canindé envolve não só a segurança física e alimentar, a sustentabilidade ambiental em quatro terras indígenas, mediante a implantação dos PGTAs, dos planos de gestão territorial e ambiental, que é em Igarapé-Lourdes e Zoró, do Mato Grosso, e a elaboração também em Terrendim do Rio Gaporé, em Rondônia, e Rio Negro-Ocai, em Rondônia. Então, o proponente, o valor do projeto é esse. Em seguida, vem o Instituto Socioambiental, o ISA, que foi selecionado com R$ 12,00,000,00. Eu vou dar os valores aqui para que todo mundo entender o que está sendo alocado de recursos e quem está sendo, quem executa diretamente, ou quem executa por intermédio de entidades ambientalistas, entidades não-governamentais, qualificadas, selecionadas, avaliadas pelo BDS e preenchem todos os requisitos técnicos e legais para receber esses recursos. Então, além de a PNGAT, com a PNGAT, o ISA, contribuir com os territórios multiéticos, grandes dimensões da Amazônia, envolve a implementação de PGTAs no Parque Indígena do Xingu, e no Alto Rio Negro e no território Anomânico, que está lá em cima, além de, obviamente, sistema de governança, envolvimento local, e tem um detalhamento de projetos, eu vou dar grandes chamadas. Depois vem o IEP, com 10 milhões e 900 mil reais de recursos alocados, e que vai trabalhar a questão do PGTAs nas terras indígenas do Parque do Mucumac, no Rio Paru do Oeste e no Zoé, contribuindo para a redução do desmatamento em 4,9 milhões de hectares na Calha Norte do Pará. Então, a área de abrangência, o foco, onde é que vai se trabalhar. Devem, vem o... Será que estou falando certo? Poloprobio, está certo? Que é o fortalecimento da identidade de Caxinauá dos residentes nos rios em Vira e Tarauacá, no estado do Acre, e são 4,7 milhões de reais alocados para a instituição. O quinto é o Centro de Trabalho Indigenista, o CTI, que vai trabalhar as três terras indígenas do TI, do Vale do Jari, do Cricate e TI Governador e a elaboração do PGTA interredido de Andirá Marau e Nova Jacundá. São 11,995 milhões de reais alocados. Depois, vem o pessoal do OPAN, da Operação Amazônia Nativa, com 8,160 milhões de reais, trabalhando os povos indígenas em Monoqui, Miqui, Nambiquara, no Rio Juruena, e o povo Xavancho na bacia do Rio Guaraguaia. E a Comissão Proíndio do Acre, também de CPI, com mais 4,482 milhões de reais, trabalhando em questão de resíduos sólidos, acesso à água potável em territórios indígenas, que estão todos listados aqui, que é um bando. E, por fim, a Fundação Floresta Protegida, que é outra associação indígena. É a segunda. Com 6,993 milhões de recursos, trabalhando o fortalecimento das comunidades Caiapó. Então, esses são os projetos apoiados, totalizando 66,5 milhões de reais que foram objetos de seleção nesse edital. vocês entenderem isso no universo do Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia hoje tem 72 projetos aprovados, dos índios, é melhor fazer complementar. Além desses projetos, nós tivemos alocados pelo Fundo Amazônia, então, 75 milhões de reais a mais disso, 75,4 alocados para projetos do Fundo Amazônia, destinados à gestão ambiental interendida no estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Povos Indígenas do Amazonas. Fundação Caiapó de Conservação Interendida via Fumbil, 16,9 milhões de reais. O primeiro projeto são 16,495,000 reais. O terceiro projeto são 16, gestão ambiental interendida da Amazônia, por intermédio da The Nature Conservancy, da TNC, com 16,4 milhões de reais. Proteção ambiental de indígenas isolados e de recentes e contactados na Amazônia, pelo CTI, mais 19 milhões alocados. E o Alto Juroá, com mais 6 milhões de mil alocados, totalizando 75 milhões. Isso diretamente em teres indígenas. Há outras ações que o Fundo Amazônia apoia, que dão apoio à teres indígenas, como valorização do ativo florestal, a questão agroecológica, sentinelas da floresta, que totalizam 12 milhões de reais. 12,74. Isso dá um total de recursos alocados do Fundo Amazônia de 88,2 milhões de reais, mais os 66 que nós estamos destinando agora. por isso que falamos de 20% dos recursos do Fundo Amazônia. E são os recursos que nós, do Ministério do Ambiente, em parceria com o Ministério da Justiça, do Ministério da FUNAI, em parceria com o governo norueguês, por causa do Fundo Amazônia, com o BNDES, alocamos nos últimos dois anos para as políticas ambientais em terras indígenas. então são mais de 140 milhões de reais, 150 milhões de reais alocados. De um total de projetos, de 72 projetos aprovados pelo Fundo Amazônia, com um bilhão de reais já alocados por parte, um bilhão e 87 milhões de reais alocados pelo BNDES, com mais sete projetos sem análise e oito em consulta. Tem mais 15 aí em implementação. Desses total de 72 projetos alocados, 33 são do terceiro, 33 projetos, dos 72 projetos aprovados. No Fundo Amazônia são do terceiro setor, são da sociedade civil. Ok? Então, 33 dos 72. Ok? 21 vão para os estados, governos estaduais, sete para municípios, seis para universidades, quatro para a União e um internacional. O que é o internacional? é a cooperação do monitoramento e desmatamento da bacia amazônica, envolvendo todos os estados da bacia amazônica, todos os países da bacia amazônica, que nós lançamos em Lima, agora em dezembro, o primeiro mapa de monitoramento do desmatamento do bioma amazônico como um todo. então, a maior parte dos recursos alocados do Fundo Amazônia vão para o terceiro setor. Ok? Para as entidades ambientalistas, entidades não ambientalistas, não governamentais, sociais, socioambientais e indígenas. que é um balanço importante de ser feito em relação à alocação de recursos, à destinação de recursos, obviamente com projetos que vão dentro da conservação, com criação de unidade de conservação, o Programa Áreas Protegidas da Amazônia, na sua terceira fase, tem recursos alocados para isso, como ações relacionadas à questão do desmatamento, do monitoramento do desmatamento e ações relacionadas às questões indígenas, que também dialogam com o combate ao desmatamento. Então, isso é um balanço geral que eu acho importante de a gente sempre lembrar e dizer que nós estamos também, eu acho que a gente pode falar isso, a embaixadora me visitou recentemente e o governo norueguês estabelece, sim, como o Paim acabou de chegar, um novo diálogo com o governo brasileiro em torno de uma possível segunda fase do fundo da Amazônia. Ok? Óbvio que nós temos que evoluir nessas negociações, isso não é trivial de ser feito, mas é óbvio também que no que depender do Ministério do Meio Ambiente e do governo brasileiro, nós continuaremos fortalecer a linha de diálogo e de projetos envolvendo a agenda socioambiental, as populações tradicionais e os povos indígenas. Quer dizer, nós temos a firme convicção de que também é por intermédio desses atores que se combate o desmatamento e que a gente pode chegar ao desmatamento zero, o desmatamento líquido zero na Amazônia, com o meu desejo de toda a sociedade brasileira. Tem muito trabalho pela frente, mas eu tenho certeza que tanto o Francisco como o Toya vão nos apresentar bons resultados, porque eu vou fazer essas reuniões agora mostrando também os resultados dos projetos de vocês, para que as pessoas, o Brasil e o mundo conheçam, o que as populações indígenas, as organizações tradicionais podem e devem fazer em cooperação com as políticas públicas, no âmbito de políticas em cooperação com o governo, de resultados para que a gente tenha o desenvolvimento sustentável em prática real e que isso seja visível. Então, eu estou particularmente muito feliz por ter tido a chance de, lá fora, lá atrás, mandar fazer, ter concluído a PNGAT, a presidenta ter assinado o decreto, depois ter feito o remanejamento do dinheiro do PPG7, para dar uma primeira partida, a negociação que envolveu o COFA, que não foi trivial, as mudanças no fundo da Amazônia, o edital, ter anunciado e aí, Marival, diga ao Zé Eduardo que a gente cumpriu o que a gente prometeu. Estão aí os recursos, estão aí os projetos e eu espero que uma nova fase de implementação e de relação de bons resultados na questão da agenda socioambiental com as terras indígenas e com as populações indígenas do nosso país. No que diz respeito ao resto do Brasil, eu estarei tentando procurar ajudar vocês. Eu não tenho competência direta com os índios, mas aquilo que o Ministério do Meio Ambiente puder fazer de articulação, de interlocução, de diálogo, de cooperação internacional, nós faremos. Não temos nenhum problema de fazê-lo. Mas, enfim, eu acho que há um dia, Pai, eu quero lhe agradecer ao Luciano, sei que hoje ele está no Rio, mas eu sei que não foi fácil e o Guilherme, que é o seu antecessor, também foi uma pessoa muito dedicada, Guilherme Lacerda, em nós viabilizarmos essa nova situação e viabilizarmos com todo o processo escolhido por eles, de participação, de construção conjunta, de oficinas, uma a uma, para que a gente pudesse chegar um ano depois com os projetos alocados e os dinheiros alocados, os projetos selecionados. E agora, Francisco, pau na máquina, como diria o outro, trabalha. Vamos fazer os novos acordos, o pessoal que está recebendo dinheiro e sugeriria que no final do ano a gente fizesse uma reunião do PNegate com balanços e os resultados dos projetos apoiados pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com a FUNAI. Está bem assim? Então, muito obrigada a todos, muito obrigada àqueles que vieram ao Ministério do Meio Ambiente, sejam sempre bem-vindos. E, embaixadora, tem mais, a gente vai ter mais projetos para a gente financiar, será virar cada vez mais as cerimônias aqui no nosso Ministério. Está bom? Muito obrigada a todos e uma boa tarde. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.